E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cajicenter. O vídeo de hoje faz tempo que eu não abro essas cartinhas aqui no canal, faz muito tempo mesmo. Eu vou abrir essas cartinhas de Yu-Gi-Oh! pacotinho de papel, né? Faz, nossa, faz muito tempo que eu não abro e muita gente tem me pedindo aí pra fazer vídeo de Yu-Gi-Oh!, né? Na verdade, muita gente tá me pedindo fazer a semana Yu-Gi-Oh!, igual fiz a semana Pokémon. Tem bastante gente me pedindo pra fazer a semana Yu-Gi-Oh!, então, logo logo, não digo que seja a próxima semana, mas provavelmente daqui a algumas semanas vai ser semana Yu-Gi-Oh! aí no canal, tá pessoal? Então, pra você que gosta de Yu-Gi-Oh!, eu vou ver, eu vou abrir essas cartinhas aqui, eu tenho que ver direito o que eu vou fazer. Porque comprar cartinha original de Yu-Gi-Oh! tá meio complicado ultimamente. Mas eu pretendo trazer sim no canal a semana Yu-Gi-Oh!, logo logo eu devo trazer aí a semana Yu-Gi-Oh!, mas no vídeo de hoje eu vou abrir quatro pacotinhos dessas de papel, de mini cards de Yu-Gi-Oh!, né? Vou colocar aqui os quatro pacotinhos e começar abrindo esse pacotinho aqui pelo lado. E vamos ver quais são as cartas que a gente tirou nesse vídeo aqui, né? Se eu conseguir tirar os pacotinhos aqui de dentro. Faz muito tempo que eu não abro essas cartinhas aqui, que eu tô até meio enferrujado, né? Nossa primeira carta aqui, por ordem do imperador. Quando um efeito de um monstro que ativa, quando um monstro é invocado por invocação normal pro ativador, você pode negar uma ativação e em seguida o duelista de ativação do efeito para negado é comprar uma carta, né? Praticamente acho que você comprou uma carta. Veio duas cartas repetidas, a mesma carta logo em seguida, por ordem do imperador. Infelizmente duas cartas repetidas. Olha um Curibor, Caribo, né? Eu não posso falar Curibor, tem que falar Caribo. Eu sempre esqueço disso porque o pessoal me xinga se eu falo Curibor. Então, um Caribo Arco-Íris aqui. Ele tem 100 de ataque e 100 de defesa. Você pode usar qualquer efeito Caribo Arco-Íris, né? Quando um monstro é oponente, declara um ataque. Você pode escolher este monstro atacante. Não entendi. Quando um monstro faz o oponente, declara um ataque direto no seu cemitério. E você pode invocar o cartão por invocação. Essas traduções estão muito ruins. Vamos ver aqui a nossa próxima carta. É um Tigre Morteiro Zodíaco. Essa carta eu já tenho já também. Ataque e defesa não tem, né? Ele é um XYZ feito. Eu não vou ler que é muita coisa que está escrito aqui, tá? Mas é um Tigre Morteiro do Zodíaco aqui. Vamos abrir o nosso segundo pacotinho do vídeo. E realmente faz muito tempo que eu não abro cartinha de Yu-Gi-Oh! Aqui no canal, pessoal. Então, eu peço até desculpa para vocês aí pela demora para estar fazendo cartinha de Yu-Gi-Oh! Aqui a gente tem o Ordem para o Ataque Final. Enquanto este card permanecer em campo... Ah, deixa eu ver. No campo, com a face para cima, todos os monstros no campo com a face para cima são mudados para a posição de ataque. E a sua posição de batalha não pode ser mudada. Interessante, né? Você coloca todos os monstros em fase de ataque. É interessante porque você pode... Você tira todos os monstros de defesa do cara, coloca para ataque e pode atacar ele direto, né? Então, é interessante. Uma Corrente Demoníaca. Ative este cartão segmentando um monstro efeito no campo. Seus efeitos são negados. Também não pode atacar. Quando ele for destruído, destrói este cartão. Então, basicamente, você nega todos os efeitos de um monstro do campo, né? Corrente... Nossa, de novo. Segunda vez que vem duas cartas repetidas em seguida. Bem zoado. E nossa última carta aqui é um... Lucius, o vassalo das sombras. Ele tem 800 de ataque e 1000 de defesa. É um demônio efeito. Você pode banir um monstro de nível 5 a mais no seu cemitério. Invoque este cartão por invocação da sua mão. E você não pode invocar por invocação monstros do deck adicional. Se este card for oferecido como tributo para invocação tributo, você pode gerar todos os cartões de cartas viradas para baixo que o seu oponente controla. Bem interessante. Nunca tinha visto essa carta antes. Vamos abrir aqui, então, mais um pacotinho. Vamos ver. Dragão Maléfico Paradoxo. Ele tem 4 mil de ataque e 4 mil de defesa. É um monstro síncrono, né? Deixa eu ver. Você usa um monstro paralelo em engrenagem. Só um minutinho, pessoal. Beleza? Voltando aqui. Você tem que usar um Maléfico Paralelo em engrenagem e mais um monstro maléfico sem ser Turner, né? Quando o cardão 5 é convocado, você pode selecionar um monstro síncrono no cemitério de qualquer jogador em invocação especial. Só poderia haver um Maléfico Paradoxo do Dragão. 4 mil de ataque e 4 mil de defesa. Outra Corrente Demoníaca. Mais uma. Terceira carta igual no mesmo vídeo, né? Vamos ver nossa próxima carta aqui. Carda Morfotrônica. Equipe apenas em um monstro morfotrônico, né? Cada vez que uma posição de batalha de um monstro equipado muda, você tira uma carta de armadilha ou de magia do campo. E a última carta aqui. Mensageiro da Paz. Monstros com 1.500 armazes de ataque e não pode declarar em um ataque. Uma vez por turno durante a fase de espera, você paga 100 pontos de vidro e destrua esse cartão. Ou destrua o cartão, né? Interessante. Você trava os monstros que tem 1.500 a mais de ataque, né? Isso é bem interessante. Só que você tem que pagar 100 pontos de vida a cada turno que você usa, né? Vamos abrir aqui mais um pacotinho. Antes do pessoal vir falando que... Ah, essas cartas são piratas. Eu sei que são piratas, tá, pessoal? Sempre quando eu faço vídeo de carta de Yu-Gi-Ohio, sempre aparece alguém que não conhece o canal, né? Porque isso é pessoa que não conhece o canal mesmo. Não conhece. Aí fala, ah, essas cartinhas aí são piratas. Eu sei que são piratas, tá, pessoal? Não precisa falar. Realmente, eu sei. Vamos ver aqui. Erebus, um monarca do sumo mundo. 2.800 de ataque e 1.000 de defesa. Você pode invocar esse cartão por invocação tributo. Para oferecer como tributo um monstro invocado por invocação tributo. Você pode enviar 2 cards de magia, armadilha, monarca, o deck para o cemitério. E se isso acontecer, embaralhe não deck e 1 card. Ah, deve ser embaralhe 1 card e 1 deck, né? O cemitério do seu oponente. Não entendi direito. Eu tô falando isso, pessoal, porque realmente às vezes enche o saco que muita gente vem falando, tipo, eu sei que eu tenho carta original de Yu-Gi-Ohio também, eu jogo mais ou menos Yu-Gi-Ohio, não jogo bem. Mas jogo um pouquinho Yu-Gi-Ohio, então eu sei, tá, pessoal? Não precisa ficar falando aí. Ah, essas cartas são perata, eu sei. Geralmente a gente que quer se mostrar aí nos comentários, eles ficam assim. Tipo, tudo bem até falar, o problema é que aparecem umas pessoas xingando, então aí eu já não gosto muito. Mas, fora isso, o resto de vocês são tudo gente boa pra caramba. Todos os meus inscritos aí são gente boa pra caramba. Dragão Toon de olhos vermelhos, tem 2.400 de ataque e 2.000 de defesa. Não pode atacar no turno que foi invocado. Enquanto você controlar o mundo Toon, né, e o seu oponente não controlar o monstro Toon, esse cartão pode atacar diretamente o seu oponente. Você pode invocar por invocação um monstro Toon da sua mão, exato do dragão Toon de olhos vermelhos. Essa carta aqui agora é Asa Negra Armado, tem 2.300 de ataque e 1.000 de defesa. Ele é um efeito do dragão sincro, né? Um regulador Blackwing ou mais um monstro no regulador, né? Se a gente quer atacar um monstro em posição de defesa, ele ganha 5.000 de ataque. Interessante. Apenas durante a etapa de dano. Ah, tá. Se a gente quer atacar um monstro em posição de defesa, causa dano de batalha perfurante no seu oponente. Oh, interessante, hein? E nossa última cartinha aqui é um XY Dragão de Canhão, né? É uma das cartas mais comuns que vem nessas cartinhas de banca. 2.200 de ataque e 1.900 de defesa. Você tem que usar a cabeça de canhão X, cabeça de dragão... Nossa, tá errado aqui. Teria que ser o Y, né? Tá errado aqui. Colocar a mesma carta duas vezes. Essa carta só pode ser a especial summoner do seu extra deck, né? O remover de jogo usa essa carta em cima da sala do campo. Não usa polimerização. Essa carta não pode ser a especial convocado cemitério. 2.200 de ataque e 1.900 de defesa. Mas é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essas foram as cartinhas do dia, né? Bastante cartinha de Yu-Gi-Oh aí, né? Pro canal. Fazia tempo que eu não trazia cartinha de Yu-Gi-Oh pirata de banca, né? Mas são cartinhas bem interessantes, cartinhas bem legais. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal, se vocês ainda não foram inscritos. Lembrando que toda semana tem vídeo novo aí no canal, né? Também não esqueça de ativar o sininho, porque eu tô recebendo a not... Muita gente tá me falando que não tá recebendo as notificações do vídeo. Tem gente até falando que o YouTube tá desinscrevendo do meu canal. Então, fiquem espertos aí. Ative o sininho. E caso vocês queiram me enviar alguma coisa, minha caixa postal tá aí na descrição. Fique à vontade pra me enviar o que vocês quiserem, tá, pessoal? E espero que vocês tenham gostado do vídeo de verdade, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. E falou!